Olha o pai passando em barro, viu? Isso é da obra, isso é cacera, ele está aqui na obra. Vamos lá, vamos lá. Está voltando o carrinho, está vendo? Carrinho de concreto, está vindo para agora. Já chegou mais um carrinho de concreto. Vamos lá, vamos lá. 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 Do outro lado já, está testando a parede, está vendo? Estava do lado de lá testando, está vendo? Agora já está de lá de caja.